O rapaz foi identificado como Everton Locatelli, perdeu a vida nesta colisão frontal, às 14h55 na BR-158 em Pato Branco, saída para Coronel Vivida, neste domingo 11 de outubro. O jovem, de 28 anos, conduzia uma moto Kawasaki Ninja, placa de Londrina. Everton morava em Pato Branco. O carro de passeio envolvido é este Uno, placas de Coronel Vivida. De acordo com a polícia, no veículo somente o motorista. Sofreu ferimentos, foi socorrido e encaminhado a uma casa hospitalar de Pato Branco. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU prestaram atendimentos neste acidente fatal. O Uno capotou e ficou ao lado da rodovia, a moto completamente destruída. Encontramos pedaços de peças por vários metros na rodovia. Do Uno também. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para as providências legais. O corpo de Everton foi recolhido pelo IML de Pato Branco.